Você vai joar de ouvir falar esse nome, gordão do PC, o comedor de hambúrguer, o comedor de hambúrguer, o comedor de hambúrguer, esse é o DJ gordão do PC, o craque da A partir de agora esse vai lhe ficar pequeno, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo De sarinha rela frente De sarinha rela frente Bicho pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então veja se preparar na rabatomata Te preparar na rabatomata Te preparar na rabatomata Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Não desizar, desizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocado Então veja se preparar na rabatomata Na rabatomata Na rabatomata A joar de ouvir falar esse nome O comedor de amor Esse é o DJ o comedor do PC O craque da cutária A joar de ouvir falar esse nome E ae, foi aqui do momento Que ele pique aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor